Vamos gravar, peraí, deixa eu ver se eu tô bem. Iremos fazer uma caminhada, olha o lugar que coisa mais linda. Fim de semana com o compromisso de cuidar da mente e do corpo. Agora vamos tirar uma fotinha básica. Meu dedo, vem! Olha a menina, ó. Você tá querendo alguma coisa, hein? De bicicleta não dá, tá? Ai, linda! Que lindo, meu! Vamos fechar o negócio aí, peraí! Olha a cena, olha! Vamos fechar o negócio! Gente, olha, foi um negócio aí. Olha isso! Linda, vendeu? Ai, soldade! Ai, soldade! Ai, soldade! Matadeira! Quando caço em que não acho Meu benzinho em minha beira Ai, soldade! Ai, soldade! Ai, soldade! Matadeira! Quando caço em que não acho Meu benzinho em minha beira No cercado da cancela Ia me encontrar com ele Passava a tarde inteira Tantão de tempo a nós se olhar Ela era bonitinha Ela era engraçadinha Eu chamava ela coisinha Mas pro povo dela era Maria No cercado da cancela Encontraram eu e ela Não gostaram do namoro Faz um ano que levaram Maria Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai O cercado da cancela Hoje tá sem eu e ela Tô morrendo de saudade Pra viver sem ela Custa, custo o mar Ai, ai, ai Ai, soldade! Ai, soldade! Ai, soldade! Matadeira! Quando caço e que não acho Meu benzinho em minha beira Ai, soldade